Fala minha tropa, mais um videozão insano aqui, é velocidade sobre rodas Bora que bora Um wiki demora muito pra carregar, mas pera ai Mas vai tentar chegar em primeira agora Aí olhando o barco, já chegou aqui, eu vou tentar ir rápida Lá uma olhada E a bola A bola A bola A bola A bola A bola O cara já tá aí primeiro já, né? Tô em quinta. Tô de terceira. Meu Deus, não dá não. Esse carro é muito rápido. Tô em sexto, meu Deus. Tinha que o cara foi tido, né? Tô em quinta. Sai, 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 sai. Tô em terceiro. Tô em terceiro. Tô em terceiro. Tinta vai atrapalhar. Tô em segundo, hein? Tô em segundo, hein? Tô em segundo, hein? Tinta vai atrapalhar. Mas a Eduarda passou em primeiro, já era. Vem aqui, vira não. chega a travar o carro meu deus o Eduardo vai chegar em primeiro e essa parte aqui é a pior essa parte aqui é a pior mas como que eu sinto que eu estou em terceiro ninguém passa na minha frente estou em segundo esse carro não vira nunca tomar no cu a ver que escala e essa eduardo está em primeiro ela vai ganhar e ainda está na chegada só bora 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 Segundo lugar, né? E um dos boots. Eita, pai. Fiquei em último. De novo. Fiquei em segundo de novo, né? Mas é isso, tropa. Deixa o like aí e se inscreve. Valeu, valeu.